Então vamos começar a nossa resolução da prova da IDIB Goiana, Prefeitura de Goiana, Assistente Administrativo Prova Tipo A, certo? Ele colocou um texto que não vai servir para muita coisa, só para a questão de número 2. Quando chegar lá eu comento. E aí a primeira questão diz assim, assinala a alternativa em que a palavra não contenha dígrafos. Olha, dígrafo ocorre quando eu tenho duas letras com apenas um som. Então vamos ver, infecção foi a primeira palavra colocada por ele, enigmático foi a segunda palavra colocada por ele, complexo, segunda palavra colocada e confeccionada, quarta palavra colocada. Então veja, eu tenho aí a palavra infecção que traz dígrafo, um dígrafo vocálico. Como assim dígrafo vocálico, Tiago? Ele coloca aqui na palavra infecção a palavra, o início in. Vou colocar aqui para você, olha. Esse in é como se fosse um i com tio em cima. Esse n, ele só é um pretexto para que esse i seja nasalizado. Então eu pronuncio como se fosse um i com tio. In, infecção. Então isso é dígrafo. Isso ocorre também na palavra complexo, esse OM é como se fosse um O com tio, né? E ocorre também com confeccionada, o ON é como se fosse um O com tio. A única palavra que não traz dígrafo está na letra B de bola. Então a primeira questão, tipo A, assistente administrativo, letra B de bola, enigmático. Aí eu venho para a segunda questão, olha só. A segunda questão diz assim, estritamente, com base nas informações contidas e corretamente inferidas o texto, assinale a afirmativa incorreta. Olha pessoal, você já leu o texto, você que fez a prova de Goiânia. Então eu não vou ler o texto porque a gente perde muito tempo aqui nesse vídeo. A resposta, eu vou direto, é a resposta letra A. O material produzido para a confecção da torre de cristal veio da fábrica de cerâmica da família do artista. Em nenhum momento do texto ele deixa claro isso. Ele não, além de não deixar claro, ele não permite que nós possamos deduzir, inferir o que está na letra A. O restante é possível, né? Então a resposta letra A da segunda. Terceira. Em descobrimento, o elemento mófico I se classifica como descobrimento. Ele quer saber se é uma vogal temática nominal, é uma desinência modo temporal. Não pode ser desinência modo temporal, porque descobrimento não é um verbo. Descobrimento é um substantivo, o descobrimento. É uma vogal de ligação, não, porque vogal ligação liga o radical ao sufixo, né? É a vogal temática verbal? Sim, né? Vogal temática verbal, porque, olha, descobrir é o verbo, né? E do verbo descobrir, nós retiramos o R, que era a desinência de infinitivo, e acrescentamos o sufixo mento. Então, restou a vogal temática verbal, que é esse I. A resposta é letra D de dado. Quarta questão. Assinala alternativa, cuja palavra tenha sido formada por processo idêntico ao de arquitetura. Arquitetura foi formada pelo processo de sufixação, né? Vem de arquiteto, e aí a partir de arquiteto é arquitetura, sufixo ali no final. Na palavra ceramista, eu tenho um substantivo formado a partir de cerâmica, que é outro substantivo, e foi formada por sufixação. Na letra B, nós temos uma palavra que é um advérbio, veio do adjetivo mundial, acrescentou-se esse sufixo mente, que é um sufixo formador de advérbio, e o processo também é sufixação. O grande detalhe é que ceramista veio de um substantivo e se transformou em um substantivo, em um outro substantivo, pelo acréscimo de sufixo. Assim também ocorreu com arquitetura. E mundialmente, já formou a partir de um adjetivo, um advérbio. Então, letra A e letra B são possíveis, porque as duas são formadas pelo processo de sufixação. Então, questão que cabe recurso. Vamos lá, quinta questão. Cerca de 3 mil peças o artista, entre as culturas, quadros e cerâmicas, ficam no Instituto Francisco Brenan, localizado nos galpões da antiga fábrica de cerâmica São João, no subúrbio do Recife, mais isolada da cidade. O trecho sublinhado, no excerto acima, apresenta papel D. quando ele diz lá, cerca de 3 mil peças o artista, entre esculturas, quadros e cerâmicas, ficam no Instituto. Olha, ele tentou explicar melhor quais são essas 3 mil peças. Então, seria uma enumeração? Olha, não vejo enumeração. explicação, explicitação, exemplificação? Bom, dentre todas, eu acho que a exemplificação se enquadra melhor. Então, 3 mil peças o artista, exemplos, quais são? Esculturas, quadros, cerâmicas. Então, exemplificação, resposta letra D de Darda. Próxima. Sexta questão. Como um museu aberto, cheio de figuras enigmáticas, em relevo, painéis, objetos cerâmicos e esculturas, ele criou um complexo arquitetônico de 15 quilômetros, distribuídos em vários núcleos. No trecho acima, há quantas ocorrências de preposição e de artigo? Então, vamos lá. Olha, preposição. Vamos contar? Como um museu aberto, cheio de figuras, primeira preposição, preposição de, enigmáticas, em relevos, em é preposição, painéis, objetos cerâmicos e esculturas, ele criou um complexo arquitetônico de, olha esse de é preposição, 15 quilômetros, distribuídos em, quarta preposição, em, né, vários núcleos. Então, quatro preposições. Isso significa que eu já tenho resposta. Quatro preposições e dois artigos. Artigo na primeira linha, o artigo 1, um museu, né? Depois nós temos, deixa eu ver, um complexo, que é o segundo artigo. Dois artigos indefinidos, resposta letra A, quer dizer, né? Vamos lá, sétima questão. Internado há pouco mais de uma semana no Hospital Português, assinala a alternativa em que, alterando-se o trecho acima, tenha-se mantido a correção gramatical. Internado devem fazer pouco mais de três dias. Falso. Olha, lembrando que o verbo fazer, ele não pode ir ao plural quando indica tempo, e não permite que o seu verbo auxiliar, o verbo que aparece antes dele, em uma locução verbal, não permite que ele vá ao plural, né? Então, a letra A está falsa. Internado faz em pouco mais de duas semanas, está falso também. O verbo fazer não pode ser levado ao plural, indicando o tempo. C. Internado faz pouco mais de dois meses. Isto é, tá certo, o verbo fazer indicando o tempo, não pode ser levado ao plural, resposta letra C. Letra D. Internado faz em menos de duas semanas, falso, o verbo fazer indicando o tempo, não pode ser levado ao plural. Oitava questão, assinado a alternativa, e que a palavra seja no texto um advérbio. A palavra seja no texto um advérbio. Olha, onde, linha 26, é um advérbio? Vamos ver? Tá aqui, linha 26, a fábrica de cerâmica, onde fica o ateliê? Não, olha, esse onde é um pronome relativo. Ele está retomando a expressão fábrica de cerâmica. Então, vamos lá, próximo item. Pouco, na linha 28, vamos ver? Quando ele diz, ele não apenas a reativou, mas passou a produzir uma cerâmica pouco ortodoxa. Bom, pessoal, essa palavra aí, com certeza deve funcionar como advérbio, porque não está concordando com a palavra cerâmica, nem com a ortodoxa. Isso é um advérbio de intensidade, né? Pouco ortodoxa, pouco está ligada ao adjetivo ortodoxa. Então, a resposta é a letra beribola. Vamos lá. Nona questão. O maior destaque do parque é a torre de cristal, com 32 metros de altura, e confeccionada em agila e bronze, inspirada em uma flor descoberta pelo paisagista. Então, ele quer saber o seguinte, para que se alterasse o gênero da forma inspirada, seria necessário substituir a palavra... Então, olha, vamos lá. O maior destaque do parque é a torre de cristal, com 32 metros de altura, e confeccionada em agila e bronze, inspirada. Quem foi inspirada em uma flor? Foi a torre de cristal. Então, eu teria que substituir a palavra torre de cristal, né? Cadê? Teria que substituir torre por castelo? Sim. Verdade. Resposta é a letra A. Agila por gesso? Flor por galho? Altura por comprimento? Não. Torre por castelo. Castelo de cristal, inspirado em uma flor descoberta pelo paisagista. Então, resposta é a letra A. E décima e última questão, na linha 23, o acento da palavra painéis foi mantido corretamente. O acordo ortográfico orienta no sentido de que os ditongos, ei e oi, quando abertos, não sejam mais acentuados em algumas hipóteses. Assinala alternativa em que a palavra não deva receber acento de acordo com essa hipótese. Bom, pessoal, ei e oi só não podem receber acento na penúltima sílaba, se estiverem na penúltima vão perder. Então, herói, perde? Não. Heróico, perde? Sim. Então, a resposta é a letra B de bola. Carretéis, está na última, não perde. Anzóis, está na última, não perde. Resposta é a letra B de bola. Então, essa foi nossa resolução da prova de assistente administrativo de Goiana 2020.